Chegou! Pensei que você só vinha amanhã. A senhora tá bem? Eu tô. Por que que não haveria de estar? Não sei. Eu tive uma sensação esquisita lá na praia. Alguma coisa me dizia pra eu voltar. O que que você imaginou? Que ia chegar aqui e me encontrar de todas as minhas últimas vontades pra Márcia? Não. Eu tô muito contente de encontrar a senhora bem. E a sua noiva? A gente resolveu esperar um pouco mais. É muito cedo pra casar, vó. Ah, Lucas. Mas não pra ficar noivo. Sabe, não é tomar um compromisso. É uma forma de mostrar pras pessoas que seu casamento anterior foi um incidente superado. Sabe? E também pra deixar bem claro pra aquela infeliz criatura que não tem mais que nutrir nenhuma esperança a seu respeito. É, vó. Como você mesma disse, a Cláudia é uma infeliz criatura. Sabe? Será que ela tá bem? Eu acho que eu tô fantástico. Pelo amor de Deus, diz pra ele o que tá acontecendo. Sim, é agora mesmo. Pode deixar. Vem, vem. Cuidado com ela. Senhora, por favor, tenta outra vez. Tá bom. Eu vou tentar de novo, mas eu duvido que eu consiga. Vai ver ele sair pra dar um passeio com a mulher e desligou o celular. Sim, senhora, mas ele tem que voltar numa hora, não? Vamos tentar. Não, não atende. Qual o problema, meu amor? Você tá tão bom aqui. Você tá com outra cara, sabia? Não, por favor. A gente nunca tem tempo pra ficar juntos, João. Você precisa descansar também, sabia? Alô? Sei. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu tô indo pra aí agora. O que que tá acontecendo? Nós vamos fazer o possível pra estancar a hemorragia. Mas eu praticamente não tô sangrando mais. Mas é que seu estado ainda é muito delicado. O que é isso? O que é isso? É um sedativo muito suave. Já, já, você vai estar dormindo profundamente. Eu não quero. Eu não quero. Chama o doutor Fontana pra mim. Eu não quero. Chama o doutor Fontana, não. 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 Vamos agir depressa. Dona Patrícia, pode sair. Muito obrigado. Instrumentos. Ali. Será que você ainda leva? Do tempo que você era residente? Esse tipo de coisa a gente nunca esquece. Monstros. Vocês não vão fazer nada contra essa moça. O que que você tá fazendo aqui? Esse assunto não é teu. Quem foi que te autorizou a entrar aqui? A minha consciência. Por incrível que pareça, eu ainda tenho uma. E vocês vão tirar a Cláudia daqui agora. Mas o que que é isso? Como é que você se atreve a entrar na minha clínica e dar ordens aqui pra mim? Escândalo que eu vou fazer. Mas um escândalo enorme. Mas muito escândalo mesmo. Se vocês não tirarem essa moça daqui, já... Eu vou acabar com você. Você não tem mais nada que você possa fazer contra mim. Você já fez tudo. Também não tem mais nada que você possa exigir de mim. Você não vai encostar o dedo na Cláudia. Ou senão eu vou dizer tudo a seu respeito. Eu vou dizer que você é meu filho. Eu vou explicar direitinho a morte do Varela. Você matou Varela. Não tenta jogar isso pra cima de mim. Você foi o autor intelectual e disso eles não sabem ainda. Leve a moça pro quarto. Melhor assim. O que que ela disse a você que fez?